Essas cápsulas de Kato 2014 podem estar chegando perto de serem extintas. Recentemente, muitos streamers e youtubers estão fazendo lives e vídeos abrindo essas cápsulas. Apesar da chance de conseguir lucrar abrindo essa cápsula ser muito baixa, as pessoas continuam abrindo ela, na esperança de pegar um dos stickers mais caros do CS, o Titan ou o I by Power. E esse é um dos motivos que explica o fato da cápsula estar custando hoje cerca de 20 mil dólares. O segundo ponto que tornou essas cápsulas tão caras foi o tempo. Esse item está em circulação há 9 anos, porque foi adicionado em 2014 e desde então as pessoas nunca pararam de abrir essas cápsulas. Imagina comigo que quem estava em 2014 tinha a oportunidade de comprar essa cápsula por menos de R$1. É praticamente como se você abrisse o CS agora e comprasse uma cápsula de Paris por R$1,29. Se você comprar algumas unidades, é bem provável que você vai acabar abrindo algumas dessas cápsulas para revelar o sticker que tem dentro delas, simplesmente na esperança de fazer lucro. E como as cápsulas de os stickers estão baratos, se você dropasse algum sticker holográfico bacana, você teria uma vontade, talvez, de aplicar em uma skin sua. Agora, volta em 2014. Era exatamente isso que estava acontecendo, mas a player base do CS era muito menor. O que significa que tinham muito menos jogadores para comprar essas cápsulas e, portanto, a quantidade de cápsulas geradas em 2014 não foi tão grande se a gente compara com as cápsulas dos majors atuais, em 2023 e 2022. Naquela época, não existiam tantas skins lindas de armas e, na tentativa de ter um inventário mais belo, os players automaticamente começaram a aplicar esses stickers nas suas skins. Com isso, deletando cada vez mais cápsulas e mais stickers. Os anos foram se passando e, nove anos depois, aqui nós estamos. Uma cápsula que custava cerca de 20 centos de dólar, hoje, custa 20 mil dólares. E as pessoas não pararam de abrir essas cápsulas durante os anos e, portanto, hoje, o número de cápsulas de 2014 existentes é muito baixo. Durante esses anos, muitas contas da Steam foram banidas e muitas contas antigas de 2014 tinham algumas cápsulas e, com isso, uma grande quantidade de cápsulas foi deletada durante esses anos por conta das contas banidas. Agora que a gente já entendeu o porquê dessa cápsula custar tão caro, vamos tentar responder a pergunta Quantas cápsulas de Cato 2014 sobraram? Atação de Cato 2014 Não existem muitas formas de conseguir descobrir esses números, mas algumas databases de skins de CS registram quantidades de certos itens e stickers. E de acordo com esse site, existem aproximadamente 101 cápsulas Challengers e 168 cápsulas Legends que se encontram em contas não banidas. Um segundo site aponta uma quantidade muito parecida de 120 e 174 cápsulas, portanto podemos assumir que de acordo com essas duas databases, a quantidade de cápsulas de Cato 2014 que ainda existem fica entre 270 e 300 cápsulas. Mas nós sabemos que outras cápsulas podem estar escondidas desde 2014 em inventários privados e durante esses últimos anos as pessoas podem ter escondido algumas cápsulas em Storage Units dentro dos seus inventários. Essas databases fazem um bom trabalho de registrar itens em inventários e salvar a quantidade aproximada de itens que estão trocáveis e de itens que estão banidos e existem no mínimo 200 cápsulas banidas por aí. Não podemos em nenhum momento afirmar uma quantidade exata dessas cápsulas que ainda está em circulação e se a gente sabe que 72 cápsulas estão no inventário do Trainwrex, isso significa que tem mais pelo menos 200 cápsulas de Cato 2014 em outras contas da Steam que podem ser trocadas e que eventualmente em algum momento podem também ser abertas dropando stickers. O próprio Trainwrex já disse que não vai abrir essas 72 cápsulas dele, a segunda conta que mais tinha cápsulas era a conta da Steam que o Sparkles acaba de fazer vídeo abrindo 50 cápsulas que estavam banidas. E tirando esses dois inventários não se tem conhecimento de nenhuma outra conta da Steam que tem uma quantidade grande de cápsulas. Portanto, para essa cápsula realmente ser extinta, teria que envolver o Trainwrex abrindo as mais de 70 cápsulas que ele tem e todas essas outras 200 cápsulas precisariam ser compradas por colecionadores que teriam interesse em abri-las ao invés de segurá-las ao longo do tempo para profitar com a valorização do item. E levando em conta que geralmente as pessoas compram duas ou três cápsulas no máximo para fazer abertura em live stream, seriam necessárias pelo menos umas 50 live streams abrindo cápsulas de Cato 2014 para esse item chegar a ser extinto. Portanto, tenho certeza que está longe dessa cápsula desaparecer completamente do cenário, o que é mais provável que continue acontecendo é a valorização da cápsula e de vez em quando um ou outro streamer abrindo algumas cápsulas para gerar conteúdo. Portanto, podem ficar tranquilos que por mais alguns anos a gente vai ver pessoas tentando abrir essa cápsula para dropar um sticker caro e mais de 80% das vezes a gente vai ver essas pessoas tendo prejuízo. Minha última dica é que se você encontrar uma cápsula dessa ou em algum momento decidir comprá-la, simplesmente segure e deixe valorizar, não caia na besteira de abrir essa cápsula não.